Conquer, triunfo, ataque speed, até a morte, inspiração, bota e biscoito. Eu achei esse boneco a minha carinha, mano, sem maldade? Ela parece essa mira, né? Será que é a irmã? Bom, galera, o que eu tô entendendo aqui? Vamos ver se o Q dela vai ser um chicote, né? Estrala, tá. E por que eu ganho um certo range, Galinha? Você viu? É porque daí seu ataque bate em área, depois você acerta o Q em alguém ou em algum mínimo. Aí, qual que é a segunda skill que compensou pra alguém que já sabe falar? Como eu dou em gauge, é o que o chicote pula, acho que é o E. Eu vou pular tipo dando Q, E, assim que pula? Acho que você dá o E, Q. Bora, Marquinhos, bora, bora, bora. Nível 2 a unha, hein? Calma, tem que pegar nível 2. Isso, já foi? Vamos ver se o shield cai pros dois aqui. Ah, você ganhou o shield? Acho que eu ganhei o shield, mano. Eu ganhei o shield por causa do seu W, foi isso, Galinho? Deixa eu ver, vem cá, vou dar um W aqui pra ver. Olha lá o shield. É, olha lá, não ganhei o shield. Magrinho que foi, né? Ah, mas, assim, por ser early game, mano, tá massa, não? Pode ligar ali enquanto você tiver. Pegou, morreu. Morreu, João. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, beita. Não é mata, não é mata tudo. Eu pego o feed aqui, ó, que não é mata. Bora, Marquinhos, de novo. Vamos, 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 usar algo, usar algo aí, Viano. Eu só sei o que é isso. Ah, ai, quase, velho. Se eu não me engano, se você acerta o seu bagulho que pula na cabeça de um, você pode usar de outro também. É, eu vi, eu usei mais do que uma vez ali. O fato é que não dá pra ler as skills dela, galera, mas pelo que eu entendi, o Q é um chicote que dá duas stacks e eu ganho range no auto-ataque, dou dano em área quando eu acerto o chicote, ou em minion ou player. O W é tipo o W da Gwen, só que da forma dela, né, tipo o E da Sever também. E o E é tipo o E da Samira, de dashar mesmo, tá ligado? E sair andandinho, ó. E dar dano em área também o E dela, mano, muito pica, velho. Então o campeão é bom pra puxar o Wave. Perfeito, gostei. O moleque parece ser bom, viu? Vai, velho, ainda vai ser acampado, velho? Qualquer coisa corre... O do Tabote? É... Barricadinha dos Cri, ó. Nossa, o meu Q dá dano na torre? Ó, dei dano. Continua a pressão aí que eu tô Drake, hein? Pode ir, pode ir, Galinho, pode ir, Galinho, pode ir, pode ir, Galinho. Ih, tá bom. Sorte, né, que eu tô sem Ignite, viu? Aham, eu consegui entender o boneco, velho. Vocês viram o tanto que eu curei na ult, família? Ah, esse cara aqui de novo, mano. Poxa, nós não vai conseguir testar, galera, o boneco. Vai, na família. Nós não vai conseguir testar o boneco, galera. Vamos aqui, ó, vamos Maralto, Vino. Tryhard. Voltar a bot mais não. Agora, deixa eles lá, deixa os bobs lá. Nossa, ele tava sem Smite. Tá. Foi fácil. Passa torto, né? Mano, que Vino tá topo, cuidado. Bota cá, Vino, bota cá. Só a Oralto leva, dá pro coach dele. Ó, vazei, tá? O Fiddle tá aqui, mano. Tá muito estranho. Tá ligado, tá ligado. Quer fazer um suco aí, Vino? É com você, Vino. O suco é seu, Vino. Olha lá, já tá aqui, já. Nós também temos o seu fogo. Nós também temos o seu fogo. Eu só spamei os botão aqui, eu purei, dei dano. Caralho, eu só silinei o botão aqui. Apertei tudo. Essa ali, ela tá lembrando a Diana, mano. A ult dela, pelo que eu vi, é igual da Diana, mano. A ult dela, você puxa os caras, dá um dano igual a Diana, só que você cura. Tem esse esquema, tá ligado? Aqui, 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 família. Família, família. Fui. Pior que é esse aí mesmo, boneco, galera. Nossa, o que eu levou? Matou? Mano. Os caras desceram aqui, velho. Matou, matou, fogadinho. Aí, ó, puxei ele do meu R, ó. Não sei. Pode aí, vai, pode aí, vai. Nossa, a Lulu é deles, eu achei que era nossa, pô. Ah, mas é nossa. Esse campeão tem uma cara de chamar o Guilherme, você viu? Tem, de play, né, mano? Mano, eu gostei do boneco, velho. Pareceu ser bem roubado mesmo. Nossa, o Q dele dá dano na torre pra mim, é bizarro. E parece que todos... O geral deu bem, viu? Todos os meus Qzinha, ele dá crítico, mano. É literalmente todo isso. Ih, tô filho, 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 filho da mãe. Fodeu, ele vai ultar, viu? Cancela ele. Uhul! Fala do meu filho. Vai, Vieno, vira nele, Vieno. Viza tudo, Vieno. Tomou. Vai, cabeça de lata. Sai fora, rapaz. Ó meus meninos aí, ó meus pitbull. Sai fora. Para aí, ô Brito. Vai, Zé, ó, ele vai querer vim em mim, ó. Ih, a barrigada dele, que truco. Ah, ali, fechou. Aqui e ali? Speed, né, speed? Ai, pabaz, Zé, bobo. Mano, achei muito roubado o Q dela critar a todo momento, velho. Isso aqui não existe, mano. Minha skill sempre dá crítico, mano. Eu tenho 35% só, velho. Muito roubadinho, mano. Todo mundo já deu pra entender esse boneco, né, galera? Ele é bem mais simples do que o da Belvete. O da Belvete toda hora alguém perguntava o que que fazia. Mas esse aqui acho que tá muito simples, velho. Ah, o da Fiora também faz isso, família? Pode crer. É, não vai não, fi. Tem um Gragas de raio. Não vai não. Olha o Gragão aí, família. Morri, fi, morri. Nossa, não vem com a moleca travessa. Fico de sacrifício, pai. Cadê a Lulu? Cadê a Lulu? Ô, Marquinha, minha vida pela sua e você fez aqui não vale nada. Eu vi, mano. Aí... Fui troll aqui. Fui querer voltar, pô. Em prol da sua também. Eu tenho bonito. Tá de olho aqui, Marquinha? Tá de olho? Tô. Vou pegar aqui, ó. Eu não entendi. Por que eu tô tomando CC, velho? Tem útil. Nossa! Caramba! Agora entrou. É o combi da Diana, pô. Esse é o combi da Diana. Vou largar a outra mil de fazer 3. Nossa, chicotada aquela da... Será que dá pra ficar resetando sem parar, mano? É o E, você fala? É, será que dá pra ficar usando sem parar? É quando você mata que ele reseta? Então, eu acho que não reseta não, né, galera? Vocês acham que reseta, mano? Eu não achei que reseta. Não reseta, sim. Não, porque eu não entendi, não. Ó. Nossa, eu tô tancando, hein, mano. Não reseta, é duas cargas lá, falaram. Ó, vou explicar pra quem chegou agora, galera. O Q dela é um chicote, que eu vou ter outro chicote e eu consigo dar dano em área. E eu sempre crito no meu Q. O W é tipo o W da Gwen. O E é o E da Samira. E o R é o R da Diana. Só que eu puxo os caras e me curo. É isso, boneco. Achei muito simples, velho. E a passiva, tudo que você der de cura ou escudo. Os dois escudam, enfim, velho. Ó lá. Beleza. Utei, utei. Ai, mano, se eu consigo sair meu R, acho que eu curava tudo. Ah lá, o boneco não é imortal, né, mano? Para, 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 para tudo. Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu doceiro. Flash por Prime, Kenzie? Aqui, Dark Jota. O Flash que você quer, aqui. É bem arriscado isso aqui, não? É, era só pra checar. Vamos sair, vamos sair, família. Vamos sair, vamos sair. Isso aqui tá tronco. O Dark Jota já comeu meu Flash, ó. Pegou, pegou, né? Era, era. Nossa, juntei em todo mundo, juntei em todo mundo. Não tô entendendo nada, mano. Mas tô apertando os botão aqui. Chicote, porra toda. Juntei o galinho. Vai, mano. Uuuuh. Olha lá, DD do LoL tá recomendando, mano. É DD pra ela 100%, mano. Aí eu vou fazer DD com o limite da razão. O bagulho vai ficar o suco, filho. Ó, um chicote. Nossa, que isso, filho? Eu já ia. Nossa senhora, nossa senhora. Eu não consigo me mexer. Eu não consigo me mexer. Deu bom, deu bom. É, mano. Se meu boneco não tomar aí cá, ele faz estrago, mano. É isso, tá ligado? Ô, deixa eu ver se eu atravesso a parede, Vieno. Vem cá. Eu? É. Atravesso. Você é memada. Tá, beleza, velho. O boneco ainda atravessa a parede. Roubado, viu? Sola a Baron com ela. Pior que o boneco deve solar mesmo, né, mano? Vamos lá conferir. Com esses itens só já sola? Será, família? Atravessa a parede na Ward? Não, galera. A Ward não dá pra deixar nela, pô. Caramba, mano. Que doideira, velho. Algum outro campeão ia solar a Baron com três itens assim? Às vezes o Inhaço e o Ione. Ah, de roubo de vida a maioria, na verdade, né? É. Ah, não demorou não, né, mano? Solei. Ô, Fido. Ele me cancelou. Filha da mãe, mano. Relaxa, relaxa que eu tô aqui. Relaxa que eu tô aqui. É o bonequinho. Nossa, mano. TP no Iorick, TP no Iorick. Oi? Vai ter TP? Não, 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 mano. Mano, o bagulho do boneco, galera, é você apertar R no meio de todo mundo. Você vai dar o dano da Diana e você vai curar igual duas soracas. É isso, tá ligado? E pra mim o mais imoral é o Qzinho dela critar em torre, mano. É tipo o Fiora isso aqui, mano. Ó, Ezinho pra cima, pra dar aquele dano. Agora Ezinho pra sair fora. Aí você só vai pra casa. Vou fechar a vida aqui. Dá pra usar Q Flash? Vou testar, mano. Ô, mas aí eu vou flashar do nada aqui, ô Jock. Aí você libera seu sub, mano, ó. Funciona. Q Flash. Não, funciona, funciona. Q Flash. Mas pode flashar aí. Ah, tô sem. Não tô sem. Escamou. Mas funciona, galera. Agora um que eu quero testar é R Flash. Vamos ver se esse também funciona, tá ligado? Vou lá no mid, mano. Tá rolando doideira. Funciona Q mais E? Vamos testar também. Vem cá, Desicó, deixa eu ver. Ah, não funciona não, galera. Não ganha um range não, né? Mas as skills saem, pelo menos. Curioso pra testar ela de ângulo agora. Vai, só vai. Pra cima. Ó, o tio da Proidá. Mano, esse campeão vai ser muito gostoso de jogar, mano. Muito, muito. Você curou o time todo, pô. Tá de boa. Ah, eu curei vocês? Você cura na ult, pô. Mas em área? Sério. Ah, que isso, galera. O campeão é uma Soraka, é uma Gwen, é uma Diana, é uma Samira. E esse chicote dela é qual campeão? Será, mano? Três. É o Q da Fiora. Vamos falar que é o Q da Fiora, né? Ah, que bizonho, mano. Olha o dano. Trinta e nove mil. Cura realizada. Quatorze mil de cura realizada. Cura em aliados. Oito mil e quinhentos de cura em aliados. Escudo em aliados. Dois mil? Oito mil e quinhentos de cura em aliados. 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 Oito mil e quinhentos de cura em aliados.